Quero verificar aqui se esta expressão seria calculada da mesma forma, com ou sem parênteses. Então, para refletir sobre isso, vamos primeiro pensar como a calcularíamos com os parênteses. Então, com os parênteses, queremos fazer, em primeiro lugar, o que está dentro dos parênteses. E aqui temos 8 menos 3, que é igual a 5. Então, isto fica 5 vezes... 5 vezes 8 menos 3. E agora, queremos fazer a multiplicação antes de fazermos a subtração. Isso vem da ordem das operações. Primeiro, fazemos a multiplicação e a divisão. Bem, fazemos o que está dentro de parênteses primeiro. Depois, se tivermos multiplicação, divisão, adição e subtração, tudo seguido, queremos fazer a multiplicação e a divisão primeiro. Então, aqui vamos multiplicar 5 vezes 8 para obter 40, e depois vamos subtrair 3 para obter 37. Agora, vamos pensar como calcularíamos isto se não tivéssemos os parênteses. Então, seria 8 menos 3 vezes 8 menos 3. Apenas temos de nos lembrar da ordem das operações. Está estabelecido que fazemos a multiplicação primeiro. Então, na realidade, vamos multiplicar 3 vezes 8 antes de subtrairmos deste 8 e antes de subtrairmos este 3. Tiramos os parênteses, mas a ordem das operações diz vamos fazer a multiplicação primeiro. Até poderíamos colocar um parênteses aqui para enfatizar isso. Então, isto será 8 menos 8 menos 24. Deixemos escrever desta forma. 8 menos 24 menos 3. 8 menos 24 menos 3. Agora, 8 menos 24 é menos 16. Subtraindo o outro 3, obtemos menos 19. Então, claramente, obtemos valores muito, muito diferentes dependendo se temos ou não parênteses.